1, 2, 3 e... Olá queridos e bem-vindos! Ai, deu certo! Bom, hoje eu estou aqui com os meus amigos e o meu namorado para gravar o desafio do troca que você já sabe como funciona, né? Que vai falar uma comida boa e uma comida ruim e a pessoa vai responder se quer trocar ou não e aí vamos ver o que vai dar, né? A pessoa vai estar sentada na cadeira ouvindo a música, então não vai dar para ver, nem ouvir, nem nada do tipo Então, vamos tirar a dedo para ver quem vai começar Se alguém já ouviu processo em ela Não, não processo em ela E temos uma grávida aqui Só uma processa, estou grávida Então você é sem ela, não sabe se fosse alguma coisa, vai Quem é que tira a dedo? Vai dar um bem nesse vídeo Vai dar um bem Vai dar um bem Aí tem que somar e vai contando Não, amor! Meu dedo é fruto, conta como dois Vamos fazer assim, dois ou um, um e quem tira a diferente Como dois ou um, um e quem tira a diferente? Como dois ou um, um e quem tira a diferente? Não, tipo assim, dois, 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 dois e a gente não vai A gente vai ficar uma meia hora aqui Então, vamos pela minoria A minoria sai e a maioria fica para ir de novo Isso, isso, vai É, mas a gente está desembodado Tá vendo, ó? A minoria sai, mas ela não vai Dois ou um A gente entende a brincadeira Tem dois ou um Tem uma... Marga Você não vai Impreza O que é Impreza? Que porra Empreza Eu quero Impreza Eu quero Impreza Estou passando mal Eu nem como meu Eu quero Impreza Eu quero Impreza Não, eu quero Impreza Impreza No, eu quero Impreza Impreza Zuela Impreza Impreza Eu Impreza É uma coisa boa, é uma coisa ruim, hein? Beleza. Tá alto. Não, mas qualquer coisa boa, é uma coisa ruim. Tudo é ruim. Tudo é ruim? Gabi, você quer trocar a colher com mostarda pelo Doritos com cream cheese? Calma, mas não. 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 Então pode tirar o fone. Ofereça mais vezes. Não, oferece três vezes, oferece três vezes, pra ficar legal. Não, não é só. Vai oferecer três vezes, ou uma só? Ah, não, é só uma vez só. Então, Gabiriela Vignoli. Não, não vale, não vale, tá vindo vídeo. Tá vindo vídeo, tá vindo vídeo. Você quer trocar a mostarda? Pelo Doritos com cream cheese? Eu falei sim. Você rolou não ou não? Você rolou não. Você rolou não. Não, não. Então, Gabi, uma colher. Mostra o vídeo. Com mostarda. Ah, lembrando que ela odeia mostarda. Tá mais perto, tá mais perto, tá mais perto. Um, dois, três, e... Ah, ele tá cortando a Gabi, peraí. Tá cortando a Gabi lá, ó. Abaixa um pouquinho ali, ó, pro vídeo. Ai, tô passando mal, é muito desejando. Um, dois, três, e... Ah, eu não vou conseguir ficar. Vai. Vai, dois, três e vai. Vai. Um, dois, três e já. Abaixa um pouquinho ali, ó. Representa seus seguidores. Engole, 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 engole. Não, cara. Não, tem que engolir pra depois beber a coca. Tem que mostrar a língua. Olha aqui. Parada... Ah, a gente vai se fuder também, eu não sei por que vai estar rindo. Hum, se torto. Ai, tá ruim. Hum, que totoso. Ai, se torturou. Agora vamos tirar os dois ao um de novo. Não, agora é minha coisa, só pra você pegar o primeiro, gente. O primeiro que é ruim. Porque vai depois, Adorno. Agora é o seguinte. O primeiro é que eu comi tudo ruim ali na cara do vídeo. Vem aqui no vídeo que você não tá aparecendo. É, Gabi. O primeiro é que eu comi. Vamos lá. Agora é o seguinte. Quem se ferrou primeiro, agora escolhe o próximo. É verdade. Tem mais o próximo, Gabi? Mas é você. Por quê? Esse dia você não for, né, meu amor? É, mas agora eu faço mesmo. Vamos lá. Minha vez. Fala ali no vídeo o que você mais odeia. Gente, de propósito, eles colocaram um copo com ovo batido, ó. E eu odeio ovo muito, 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 muito. E eu amei que eu não pegue essa porra. E mais pra cá, Fri? Você falou perto da câmera? Ele falou na câmera. Não, animal. Fábio, olha pra lá. Mas para a câmera se fala, ele não se mexer. Fica olhando pra cá. Ele apareceu na câmera, ele escreveu. É isso mesmo. Mas ele ofereceu muito, depois ofereceu bom. É. Pera, que tá sem som nesse negócio. É. Não, não, não. Não, não, não. Eu abaixei. Eu achei. Ladrão. Eu quero que eu não tava fazendo barulho. O que você ouviu? Tudo. Vai, conta uma lenda aí, tá? Bru, você aceita trocar um Doritos por um copo de ovo? Sim. Vai beber ovinho. Dois 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 dois. Vai. Bebe tudinho. Faz o brinde, ó. Pra você ficar com a voz boa. Não olhe. Não pensa. Fecha o nariz, fecha o olho e vira. Não, amor, gente. Eu já tô passando mal. Não. Deixa eu ver o que é isso. O teu. O Felipe, sabe que a gente vai se lascar, né? Eu tô feliz. Vai voltar. Não cheira. O cara tem que ficar com aquele olho quente. Vai, pegue logo. Não pode tá cheirando. Vai. Fecha o olho, nariz e vira. Tô pensando que vai ter com o olho quente, sério. Vai logo. Olha pro vídeo. Vai logo. Olha pro vídeo e toma. Vai. Não, é sério, gente. Eu vou passar mal pra caralho. Não, problema é seu. Você acha que eu não vou? Vai cheirar. Ele gostou de pintinho. Chegou de pintinho. Bombo. Vai logo. Tem negócio preto aqui dentro. Olha o senhor. É canela. Ele tá nascendo já. É canela. Tá podre. É canela. Tá podre. Não precisa dar por isso. Vamos pegar o outro. Não precisa dar por isso. Não. Se pegar o outro, eu mudo de uma vez. Tá podre. Não, então vai abrir a boca e a gente ir pra dentro. Vai gravar no vídeo. Bora. Você vai querer no copo ou você vai querer na boca direto? No copo. Ah, você deixou aqui, ó. Uma pedacão de água. Ah, pelo amor de Deus. Vai ter tudo raro, né? Mas vai ter um ovo aí de qualquer jeito. É ovo. Segura aqui. Eu vou brincaria fácil. Mas eu acho que é fácil. Não, mas nessa. O jeito que encostava na língua, fiz. A mozada pra mim foi pior. Eu acho que o jeito deu o ovo. Vai, Bru. Fecha o marido, viu? Oh, sepana, morrida. Vem mais pra cá que não dá pra ver seu rosto. Vai, Bru. Ainda não é emoção. Eu não senti gosto de nada. Ainda, aí, pronto. Porque não tava o amarelo. O amarelo aqui tem o gosto. O branco não tem gosto. Tá mesmo? A gema. Bebe mais um, então. A textura tá na... Próximo lugar você decore, Ricardo. O próximo vai ser o Felipe. Ah, então eu vou fazer pra ele. E você faz pra outra pessoa. Ah, não. É o último. Ah, eu não quero ser o Felipe. Pode ser? Eu faço pra ele. E você faz pra outra pessoa. Os outros. Cadê o som? É agora, meu amor. Agora que o cote vai chorar. Fala o que? Aqui, tu não importa. Ai, gente. É agora que tu chora aí, amor. A música toca. Aqui que a música toca. Põe o areia aí. Isso. Mas é só se cuidar, senhor. Olha pra lá. Fala pra ele. Fala pra lá. Olha que não é bom. Você aceita trocar o salmão pelo chocolate? Você vai falar? Pode. Sim. Ah! Que sem graça. Nossa, cara. Compre a pernilha. Toma aqui. Como eu já te odeio. Ah, como eu já te odeio. Ah, como eu já te odeio. Eu vou lá e falo quem você escolhe pra ir agora. Ele ficou no Du. A graça é a última. Vai, Bruxa. Pede pro Du. Você fica também, viu? Você continua no jogo. Como o que? O Grupo, você e eu. Eu vou te multiplicados. Até ver quem é o ganhador. Nossa, gente. Que injusto. Eu que sou a dona do canal. Eu fui te multiplicado em outro lugar. Vai lá. Adoro, sem problema. Ai! Sem problema. A gente sabe. A gente já entendeu. Eu sei que vocês estão me ouvindo e eu estou gritando. Eu vou oferecer pra ele. Esse ele troca um Doritos com o cream cheese. E uma bolinha do demônio. Que é uma bolinha de arroz japonês com o cream cheese em cima. Que é muito ruim. Então eu vou oferecer se ele troca o Doritos pela bolinha. Estou tentando ver o olho de vocês. Ai, você precisou de um difícil. Sim ou não? É, é muito difícil. Não. Não, não. Você não troca? Não troca. Acha? Não, não troca. Tonta. Se pegou. É a bolinha do demônio. Ah, não é. Não é. É isso. Tomei. Mostra. Mostra no vídeo depois. Ó, que delícia. Doritos com cream cheese. Ah, você gostou desse jogo? Agora é a grávida. Agora é a grávida. E vai. Para, amor. Coisa feita. Vamos seguir. Vai, amor. Vai pra eu. Eu já odeio. Mas não sei. Vocês sabem, né? Ó, mas só pra esclarecer. Eu e o Bruno já foram desclassificados. Porque ele escolheu o ruim. Aí só continua quem escolheu os bons. Aí no final a gente vê quem que vai ganhar. Quem vai ser os bons. Tá na hora que sobrou só os um. Mas peraí, eu não entendi. É, tá na hora que sobrou só os... É, tipo, eles continuam o jogo porque eles escolheram os bons. Aí você vai ver. Depois você escolheu ou tenta de novo, pai. Eu não sei se eu quero me fuder então agora. Porque eu vou ter que me fuder e tamo me fuder. De alguma hora. Ó, mas o que acontece? O copo não tá ali, mas o ovo faz de conta que tá ali. O ovo continua assim. Vai. Então pode oferecer o ovo. Mas tem outra coisa também. Então eu pego o ovo, né, pega mais mosquitarda se for necessário. Não, sim, não. Então eu não ofereço o ovo. Vou mostrar pra você quiser também. Já tá? Valendo? Mas a minha câmera tá muito... Isso aqui é um sushi com moranguete. Tá? É horrível. É uma delícia. Eu gostei. Você quer trocar o sushi de moranguete pela bolinha do demônio? Ô, Edu, Edu, é coisa boa, Edu. Pode fazer isso, gente. Tá me dando medo. Então vai. Chocolate. É. Ah, isso. Você quer trocar o sushi de moranguete por chocolate? Sim ou não? Não. Puta que... Pai, gente do céu. Pergunta pra Maíra, né? Filha, ajuda a mãe. Sim? Ah, que bosta. Obrigada, sociedade. Eu vou nem te mostrar o que que era o outro. O que que era? Não vou mostrar. Não, você quer ir eu não vou lá, hein? Não, agora você faz o... Só vai te cobrir com o outro de novo. Só vai te cobrir com o vídeo de novo. Bantão do, Fê. Não, vai na sequência agora. Se tu faz três, vai te cobrir com o vídeo de novo. É. Não é verdade, Fila. Você cuidava com o tempo da música pra ele? Também com o vídeo de novo. Você não vai se livrar, né? Esse lápis é o outro, né? Uhum. Oferece o ovo... Não, de lápis não. Só o morro. Oferece o ovo... Oferece o ovo... Tá vendendo o ovo, gostar de tudo. Oferece o ovo... Nossa, eu odeio vocês. O chocolate. Ovo ou Doritos. Gente, eu não vou me importar. Vamos usar casquinhas. Não, não. Eu já ofereci Doritos. É. Galória. Eu ofereci a Cucado. Isso, isso, isso. Vira ele mais pra lá. Ele não gosta de coca. Não, ele gosta de coisa boa, coisa bonita. Ele dá pra lá. Ele quer fazer morrer. Não, só que dá pra, tipo, ler algumas coisas. É. Amorzinho, você aceita trocar a Cucado? É. A Cucada por um copo de ovo. O que que eu falo, Marco? O barco, meu sim, Guilalú. Não, 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 tá? Não, vamos lá com o ovo. Que estranho, quanta colocação, né? Mas eu falo o ovo. O que que eu falo o ovo? Vamos lá. O que que eu falo o ovo? Vamos lá. O que que eu falo o ovo? Segura aqui. Agora já tá ali, eu vi a prima. Tô ficando meio de tenso. Cara. O que que você escolheu? Nossa, do jeito que vai... Chocolate e... Hum, que delícia. Mostra, mostra o vídeo. Nossa, eu vou com ele, tá lindo. Eu já tenho de vocês. Bebe tudinho, amor, nossa. Eu gosto do outro. Capoeira. Vai, amor, vai, amor, no três. Um... Tem hipoca ali. Tem. Vou pôr na caneca já. Nossa, nem três. Nossa, tipo da feira, né? Engelhei o mesmo. Nossa. Agora tá bonita, meu amor. Quem é um beijo agora? A gente tá bonita agora. Faz a bonita agora, vai. Nossa, agora você faz comigo. Ah, amor, o que quer fazer? Nossa. Muito ruim. Não vem pra lá, deixa eu ir pra lá. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. O chocolate, velho. Qual que tem a diferença? Isso mesmo. Dozinho lindo do meu coração. Você quer trocar o chocolate? Pelo... O que que é isso aqui? Comida de gato. É de gato e cachorro. Pela comida de cachorro? Sim ou não? Não. Nossa, que... Paz, pede. Vai se fuder. Eu vou dar aquele comida. Vai se fuder. Vai se fuder. Não acredita. Ah, mas não é justo. Nossa. Mais uma vez, minha sagrada. Mais uma vez, minha sagrada. Eu faço foda, vai. Não, amor. Eu odeio. Amorzinho. Não, amor. Agora eu vou fazer com a Pri. Pri. Você quer trocar um Doritos com... Espera aí. Você quer trocar um Doritos com cream cheese em um copo com ovo? Nossa. Já? Já. A sua resposta se decide quem ganhou o jogo, hein? Mano, meu coração tá assim. Ou bota pro empate. Não. 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 Ah, Fih. Vixe. Ah, gente, por quê? Ah. Ah. Pode. Eu te odeio. Eu te odeio também. Vai daqui, Jardão. Vai, então você é de novo. O Jardão é muito ruim. Então agora o Eduardo, eu quero perguntar pra ele se ele quer trocar um Doritos com cream cream cheese em um copo com ovo de novo. Sim. Uuuu. O que é que eu vou fazer? Eu ganhei. Ah. Eu ganhei. Eu ganhei. Mas é a última vez dela agora. Ah, eu ganhei. Se eles me erram, botam todo mundo. Ah, eu ganhei. Ah, eu ganhei. Regras são regras, meus queridos. Quem é que eu ganhei? Priscila wins. Chupa. Porque senão ela vai alguma vez deles. Quem aqui? Mas essa é a graça de ganhar, meu querido. Não. Quem aqui acha que a Pri deve comer alguma coisa ruim escolhida por todos, levanta a mão. Sim. Mas também que a opinião vocês não concordam. Acho que não. Acho que ela tem que comemorar com isso, né? Com o bolinho de moranguete. Já comeu outro antes? Uma vez só na pinta. Nossa. Por quê? A voz. Gostou? Gostou? Nossa, é horrível, é horrível. Um, dois, três e já. Engole. 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 Da cota, da cota pra ele. Voltou. Voltou. Voltou aqui, eu segurei, senão ele ia ter saído. Deu pra mim voltando assim, ele segurando e voltando. Eu não sabia se era o fogô dele que ia sair do lugar. Não treme. Não treme. Não treme. Não treme. Não treme. Não treme. E agora, pra fechar com chave de ouro, ela vai comer a coisa que ela mais odeia. Um sushi de... Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem seu like aí embaixo. Compartilhem, se inscrevam no canal. Vou deixar o canal do Bru aqui embaixo também, porque ele tem canal. É BruninhoTV. Se inscrevam lá pra conferir os vídeos dele. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Dá licença que o ovo tá voltando.